Daí para todos, oferecimento Unifoa, formando para a vida. Daí para todos, meu amor. Tá bom para você? Olha só, totalmente em sinal HD. Então, por isso, eu posso fazer o quê? Exibir meu corpinho aqui na tela, tá bom? O nosso quadro de hoje, aliás, não é um quadro, é um tema base. Atividade física e comodidade. Nós temos também, presta atenção, toda quarta-feira, um quadro que chama Medida Ideal. E aí virou uma febre essa situação das pessoas cuidarem do corpo. Por isso, nós resolvemos trazer aqui para o programa hoje o Lúcio Dutra e a Jez Helena, que é todos dois, ó, personal. Tá bom, queridinho? Gosto dessas crianças? Recebi um abraço aqui da Aracy Lopes, de Vilar dos Teles, que sempre acompanha o programa. Gosto muito disso. E você aí de casa, quer mandar o seu alô, sua sugestão de pauta ou somente um abraço? É muito fácil, criatura. É só mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 97402-6805. Ou então pela segunda opção, que é o meu Instagram, arroba, tá aí para todos, oficial. Tá bom? Criatura, olha que delícia. Dia 25 aconteceu a festa dos 70 anos do Cicomércio e foi a posse da nova diretoria. E é claro que o programa Tá Aí Para Todos teve presente para ver, conferir de perto esse foco. Inclusive encontrei, sabe com quem? Com a jornalista Angélica Leal. E que está aqui também hoje na plateia, junto com o Carlos Meninja e o Jonathan, direto da cidade de Barra do Pirei. Ou seja, hoje eu tenho em plateia. Para falar para vocês que não é mentira, palmas, por favor. Palmas. Bate palmas. A Angélica não pode fazer porque ela está transmitindo ao vivo pelo Facebook, tá bom? Passamos o seguinte, criatura. Eu vou tomar uma aguinha. Roda o VT que eu quero saber desse bafão. Roda aí para mim. Nave Mãe, manda ver. Tá aí. Noite linda aqui em Barra Mansa. E olha, estou vestido a caráter porque é um momento muito especial para o Cicomércio de Barra Mansa, Quatins e Rio Claro. Completando 70 anos, posse festiva da nova diretoria e tudo. E lógico, a gente não podia ficar de fora dessa. Vocês acompanham a partir de agora com a gente no programa Tá Aí Para Todos na tela da Band. Vem! E olha quem veio a brilhantar essa noite aqui na festa de 70 anos do Cicomércio. Não precisa muita apresentação, né? Bernardinho, cara, como é que é essa noite aqui? O que você preparou nessa palestra sua? Que a gente já sabe que motivar é o que você faz de melhor sempre. Não, eu primeiro agradecer pelo convite, estar participando dessa comemoração de 70 anos dessa instituição que agrega os comerciantes de toda a região aqui de Barra Mansa. Então, poder estar aqui é um prazer e uma honra. E eu vim para compartilhar algumas histórias, experiências e falar daquilo que, para mim, é a matéria-prima de qualquer instituição que é gente. No meu caso, eu trabalho gente no esporte. Você não tem produto, serviço é gente. Montar time de liderança. Então, eu tenho que falar um pouco desses temas, um pouco a visão de um líder do esporte, mas que certamente eles vão poder utilizar, né? E vão poder levar os paralelos para as suas empresas. Quais são os planos aí, os projetos para a SEAP nesse tempo que está vindo? O desafio é grande, né? São dois anos de evolução conjunto e a gente está, com a nossa diretoria, fomentando o coletivo. A gente está fazendo um trabalho bem diferenciado. A gente teve um retorno, a semana passada agora, no Festival Gastronômico. A gente promoveu o roteiro gastronômico, que foi uma coisa que acender e fomentar isso e trazer o coletivo para dentro daquele polo é fundamental. A gente vem fazer um trabalho também bem diferenciado no agronegócio, se aproximando do agricultor rural. Na indústria também, a gente vem se diversificando. A gente está muito próximo da prefeitura com relação ao projeto da Edmetal, de estar construindo ali, no entorno, o polo industrial. Então, esse é o desafio, de estar junto e construir a quatro mãos. Eu estou aqui com ele, presidente da entidade, num ano muito importante em que o Cicomércio completa 70 anos. Inclusive, essa festa maravilhosa, com essa posse festiva aí. Como é que é para você ser presidente nesse ano em especial? Sim, Tegno. É muito importante, muito interessante e muito gratificante eu poder ser presidente e poder brindar esse momento. Contar assim uma história, celebrar 70 anos de história na nossa gestão. É o fruto de um trabalho da diretoria guerrida e a gente conseguiu organizar junto com os associados. Já fomos atrás de patrocinadores, a Fê Comércio, através do Sesc, trouxe o palestrante. É um braço nosso, é um braço do comércio, o Sistema S. Então, a diretoria está de parabéns, os nossos associados estão de parabéns por fazer dessa festa essa grande celebração. Os associados podem esperar o melhor que uma diretoria pode fazer. A nossa diretoria é uma diretoria comprometida com a causa do associado. Nós estamos procurando produtos e serviços, assim, muito de excelência. A diretoria é uma diretoria que está muito comprometida com o trabalho. A gente está fazendo pesquisa em outros sindicatos, a gente está procurando produtos e serviços. A gente está trabalhando, pesquisando incansavelmente. A gente quer investir em treinamento para os associados, em treinamento, gestão, e-commerce, planos de saúde especializados para a classe e para os funcionários. Então, tem uma gama de produtos que nunca foi trabalhado, que agora vai ser. Estamos de volta com Taí para Todos. Olha, parabéns, parabéns à nova diretoria. E que façam realmente tudo isso que vocês prometeram ali na tela, viu, gente? Porque depois a gente pode ir lá cobrar, tá bom? Eu vou na festa, filmo tudo, guardo tudo e depois eu quero conta, tá bom? Porque é assim que se faz uma boa diretoria. Um beijo na alma de vocês e obrigado pelo convite, tá bom? Você quer ter uma vida mais saudável com uma rotina de treinos? Mas sempre bate aquela preguiça horrorosa que é normal de todo ser humano. Fica desanimado? Só pensa em ter que se deslocar até uma academia? Pois é, então fica comigo que hoje vamos conversar com dois personagens do trainer para falar sobre essas atividades e com acompanhamento de um profissional na sua casa. Ou seja, olha, atendimento personalizado e com toda a comodidade que pode ter na sua casa. Ó, segue aqui meu corpo, faz favor. Gabriel, segue aqui meu corpo, segue aqui, segue aqui. Que eu estou, ai, tropecei. O pé do Lúcio é enorme. Ele é na altura também e nesse pé. É 44 esse pé? É por isso que atravessa a lancha no meio do caminho, né? Olha só que horror. Jazz é delícia, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, Lúcio? Tudo bem. Lúcio pesão que derruba o apresentador, é uma coisa horrorosa, entendeu? Vamos lá, queridão. Lúcio, há quanto tempo você é personal? Sou personal, mais ou menos... Vamos falar um pouco da sua trajetória. Uns 10 anos. Quando eu me formei, a minha primeira opção não era trabalhar com o personal, trabalhar com a academia. A intenção era trabalhar com escola. Gosto muito de escola, trabalhar com alunos, treinamento, desenvolvimento. Mas algumas coisas foram acontecendo e me levaram à academia. E eu cheguei lá, me apaixonei, comecei também a malhar e as coisas vão levando, né? A gente acabou chegando e começando a trabalhar com o personal. Então, mas aí até chegar a esse ponto, como que você começa a fazer um planejamento? Para conseguir... Você continua em academia. Por sinal, ele vai cuidar do meu corpinho lá na Atenas, né? Isso, na Academia Atenas. Eu quero mandar um abraço para o Azedinho, né? Isso, e para o Michel. Isso. O Michel, são dois cretinos que tem Atenas lá no bairro Vila Nova. Uma academia deliciosa lá. Então, na outra semana, nós vamos ter alguns stories, algumas passagens. Cuidando do meu corpinho lá, tá bom? Que eu vou concorrer. Teve um concurso agora, que é o Musa Leão do Sul. E o DJ Guto me convidou para participar. Eu e a Angélica. A Angélica também vai participar, entendeu? Eu vou fazer inscrição semana que vem. Então, Gésia, você está rindo de quê, criatura? Não, não, não. Estou super apanhando. Estou preparando o corpinho dela. A gente está com raiva porque ela vai poder participar porque ela é professora, então ela não pode. Olha só, como você decidiu também ser personal? Vamos falar um pouquinho. Então, primeiro eu comecei a trabalhar na academia como professora. E o que acontece? Gente, vocês vão tudo para a academia e depois saem da academia? Como é que é isso? Não, é porque, na verdade, o primeiro contato de qualquer alguém que quer trabalhar como personal é na academia. Não tem como a gente passar... Tem que fazer isso. Tem essa vivência. E daí eu comecei a me identificar muito com esse treinamento mais individualizado, querer acompanhar, ver a evolução do aluno, estar mais perto do aluno. E acaba que dentro de uma academia normal a gente não consegue. Então, eu já ia emendar nessa pergunta. É uma grande reclamação das pessoas, né? Porque, bom, algumas academias. Eu não vou citar o nome aqui para não ficar feio, né? Porque depois a gente pode apanhar na rua, aí fica complicado. Mas eles começam a reclamar que, assim, o professor ou a professora vá lá e fala para o aluno, né? Se vocês concordarem, vocês me falem. E se discordarem, me falem também. Ah, você faz dez sessões desse exercício. Aí você vai ali no outro, aí você fala dez sessões desse exercício. Vai ali e faz dez sessões desse exercício. E não fica ali perto acompanhando. É uma grande reclamação. Isso é corrente dentro de uma academia? Isso. Infelizmente, eu como profissional da área, eu tenho que concordar que isso acontece sim. E isso você foi notando, aos poucos. Fui notando. E acaba que também a gente não dá conta. O que acontece? Hoje em dia, os donos de academia, é um pouco complicado, porque a gente tem que dar um suporte maior. É preciso não só um profissional por horário. Tá? E pra quê? Pra atender a demanda. Uma academia solta, uma academia tradicional, é livre o aluno e o horário que ele quer. Então, às vezes, pode coincidir de um horário que tá cheio, superlotação. E um professor apenas não dá a atenção dele. Por isso que o Michel e o Azedinho colocaram o Lúcio pra cuidar somente do meu corpo. As outras pessoas que vão ficar em volta vão ter que assistir e cortar os pulsos lá dentro da academia mesmo, entendeu? Agora, se for um tipo desse treinamento que eu irei fazer, quantas pessoas você consegue atender nesse mesmo estilo? Ou não adianta? Tem que ser individual? Não, o trabalho, o trabalho, o individualizado, ele tem um diferencial, tem um valor, tudo isso. Mas é possível você atender mais pessoas. Eu acredito que até quatro, cinco pessoas, se o ambiente não for tão extenso, você consegue atender a demanda, você consegue olhar todos. O extenso, você diz, dentro de uma academia. Dentro do espaço. Agora, sendo no caso da Gésia, você possui um espaço e isso te dá essa tranquilidade de conseguir atender até cinco pessoas? Me dá. Se eu tiver alguém do meu lado, dá. E eu não vou ter aquela complicação, aquele tumulto de academia. Igual eu tinha um estúdio, era menor, mudei pra um espaço maior. Eu vi as fotos. O Lúcio tá comigo lá me ajudando, me auxiliando. Eu fico com dois, ele fica com dois. A gente atende quatro alunos personalizados, bem tranquilos. Não tem aquela questão de revezamento de aparelho. A gente bem tranquilo, bem calmo. Tá, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Olha só, eu tomo uma água aí, criatura. Dá um tapa no fígado e eu volto com muito mais. Tá aí para todos aqui na tela da Band. Fiquem com os meus anunciantes que eu volto já já. Fui, criatura. Acê, empreendimentos e participações. Avenida Verbo Divino, número 236, Verbo Divino, Barra Mansa. Negócios de imóveis? Fale direto com nossos canais. Acê, negócios, arroba acempreendimentos.com.br Telefone 3323-1980. Acê, empreendimentos e participações. Integridade e ética. Administração, Cláudio Manes. Se você quer falar com a Band, enviar sugestões, pedir informações, entre no nosso site. Acesse band.com.br, barra fale conosco. Preencha os dados solicitados e envie sua mensagem. A Sim Locações trabalha desde 2004, oferecendo serviços de organização de eventos corporativos, locação de equipamentos para visita guiada e agora também com terminais e telas interativas. Nós ajudamos você a receber bem os seus clientes e a mostrar tudo aquilo que a sua empresa faz de melhor. Fale conosco, 99844-2500. Sim Locações. Mostre o que você faz. Está se arrumando para quê? Para o Festival de Inverno Bramil. Paneta peito ou a 100 quilos. Peça embalada, R$ 13,99. Leite quartar, 1 litro, R$ 2,49. Óleo de soja leve, R$ 2,89. Vem logo. Festival de Inverno Bramil 50 anos. Estamos de volta com o Taí para Todos na Tela da Band. Olha só, o recado agora é para você que quer tornar seu evento e sua festa ainda mais emocionante. A Boom Fogos Pirotecnia é uma explosão de emoção e cores. Temos fogos para todas as faixas etárias, infantil, juvenil e adulto também. Show pirotécnico para todos os eventos com profissionais totalmente capacitados. representante exclusivo no sul fluminense da Fogos Caruaru. Emoção e cores. Mas se você pensa que acabou, está enganado, criatura. Tem uma linha completa para pesca e campi também. Passa lá para conferir. Anota aí o telefone. É o 24-33-49-9659. Tem mais um. 3-3-4-9-9-8-8-8-3. Onde fica? Rodovia Lúcio Meira, bairro Boa Vista Barra Mansa. Boom eventos aqui na tela do Taí para Todos. Eu gosto desse fervo. Vamos de entrevista. Olha, chegou uma pergunta aqui. Eu vou chegando para cá, enquanto vocês acompanham o meu corpinho. Chegou uma pergunta aqui que é para a Gésia. A pergunta é, é possível o acompanhamento personalizado à distância? A pergunta é da Natália Sobral, da cidade de Campos de Goitacaz. Um beijo para você. Obrigado pela audiência. Responde aí. Primeira parte, depositar o pagamento na conta, porque é a distância. Agora vamos à resposta aqui da pessoa. Boa tarde, Natália. Tudo bem? Então, tem como sim. Um trabalho de consultoria, onde, no caso, eu enviaria um questionário, a gente teria um bate-papo, mesma distância, para saber qual o objetivo dela, qual a necessidade. E aí, daí, eu montaria um treino, acompanharia, às vezes, vídeos. Tem como sim. Então, mas isso requer o quê? Um bom aparelho, requer uma boa internet, porque quanto tempo, mais ou menos, é um trabalho feito com o individual? 40 minutos, 50 minutos? 40 minutos, uma hora, no máximo. Isso aí. Depois disso, já começa a ter um... É, não adianta. Não adianta a gente fazer um treino muito extenso, porque, às vezes, tem gente que fica duas horas na academia e acaba que não treina de maneira ideal, entendeu? Acaba que, depois de um determinado tempo, seu corpo não vai responder de acordo. Entendi, entendi. Deixa eu ver aqui, Lúcio. Falando sobre o treino em casa, como funciona isso? Porque, eu quero saber, esse tipo de serviço de vocês requer muito o aparelho ou muito dos exercícios, não? Porque já que funciona, pode funcionar em casa. Não, o trabalho em casa, o que ele difere da academia, geralmente, são os aparelhos. Por quê? Porque em casa, nós trabalhamos com peso corporal, nós fazemos diversas adaptações, como halteres. Nós podemos usar areia, garrafas com areia e por aí vai. E, geralmente, em casa, trabalhamos também com muito exercício funcional, que além do peso corporal, você trabalha com circuito, com cones, com obstáculos para que a pessoa possa alcançar objetivos sem ter toda aquela demanda de aparelho. E tem tido um crescimento essa procura no mercado? Tem, bastante. Bastante. Tem pessoas que até têm a própria academia em casa. Ah, mas... Tem pessoas que têm academia no seu condomínio. Tem pessoas... Ah, isso aí. No condomínio até vai. Mas, assim, para ter uma academia em casa, precisa principalmente ter aquelis. Sabe o que é aquelis? Money, dinheiro, larjan. Entendeu, querido? Verdade. Isso aí já não é para todo mundo. Mas, consegue-se sim. Consegue. Mesmo sem aparelhagem, consegue. Todo mundo tem uma garrafa pet em casa para fazer um peso, uma areia. Também vai da criatividade do professor, ele elaborar o treino de acordo com o aluno tem. Porque o aluno chega para mim e fala, já quero treinar, mas eu não tenho tanta coisa. Vai da minha criatividade montar um treino de acordo com a possibilidade do aluno. Agora, outra coisa. Vamos lá. Crescimento de procura mais masculino ou ainda feminino ainda é muito maior? Como é que é isso? Então, no meu caso, como eu sou mulher, acaba que é maior é feminino. Mas eu tenho bastante aluno masculino também. Mas é mais feminino. Feminino ainda está dominando. Então, você acabou de tocar num ponto que já me remete a uma próxima pergunta. Elas se sentem mais à vontade quando é mulher? Se sentem. Algumas sim, mas a maioria se sentem mais à vontade. Porque tem determinado exercício... Ainda é um tabu também. É, um pouco. Tem determinado exercício que eu acho que se tivesse um homem ali, ela ficaria mais constrangida para fazer. Ah, tá. Alguns exercícios, eles requerem toque também? Esse contato é sempre corrigir o movimento, postura, contraia. A todo momento a gente está. Não se sentem tão à vontade. Acontece isso também? Os homens com homens também se sentem mais à vontade também? 90% do meu público é feminino. Feminino? São poucos... Ai, gente, será por quê, né? O Facebook responde. Eu estou... Agora eu vou ter o meu segundo aluno homem. Olha, só um minutinho. Dá a mão aqui, dá a mão aqui. Aqui vocês, ó. Tá vendo? Isso aqui chega a bambolê, tá? Ele tem bambolê. Já avisando vocês em casa, suas loucas. Entendeu? É... Eu tenho dois alunos homens. O resto, todas, todas são mulheres. E assim, segundo elas, elas se sentem mais à vontade e mais tranquilas com homens. Ih, Gésio, olha aí. Mas aí é uma... Vai se dividindo, né? Pessoas preferem mulher, pessoas... A maioria das minhas... As minhas alunas preferem homem. Até porque algumas vieram de outros personagens homens e hoje estão comigo. Não vieram de outra mulher, a maioria delas. Vamos lá. O treino em casa torna-se mais flexível? A pessoa fica mais relaxada em achar que o outro componente pode estar olhando o exercício dela, reparando e achando até mesmo que ela não está fazendo o exercício adequado. Pode acontecer isso? Pode, mas eu acho que é muito pouco. Eu acho que o treino em casa é mais por comodidade mesmo, facilitar, porque hoje em dia a vida está corrida. Até a pessoa chegar em casa e ir para a academia, ah, não, melhor vir aqui, enquanto eu faço as minhas coisas, o personal chega, já treino. Fica bem objetivo, né? Agora tem mais uma aqui, ó. Você percebe que as pessoas se sentem mais motivadas a treinar e com acompanhamento particular ou lá no estúdio também, as pessoas também gostam de um fervo, gostam de ir para a rua, precisa de fazer esse trajeto para se sentir melhor. Tem alguma diferença disso? Tem, o que acontece? Por isso mesmo que eu fui para um lugar maior, para oferecer uma variação melhor, né? Uma... trocar o treino, diversificar mais, essa palavra correta. Mas o que acontece... É... me perdi a pergunta. A flexibilidade das pessoas gostarem de fazer o treinamento em casa, porque elas não estão sendo tão observadas, não tem ali um Big Brotherzinho em cima delas. Não, não, eu acredito que é mais por comodidade mesmo, facilitar, é, questão de horário, facilitar a vida, até sair de casa, como eu disse, sair de casa, pegar o carro, procurar vaga. Nem todos os estabelecimentos, às vezes por serem dentro da cidade, oferecem, a não ser que seja num shopping, né? Isso. Alguns supermercados agora, já no Rio de Janeiro, já tem academias dentro do supermercado. E isso oferece uma comodidade de estacionar o carro. Isso, exatamente. Isso também pode acontecer? Pode acontecer. Ah, tá certo. Eu já tenho que ir para o intervalo? Já? Nossa, passa rápido, né? Olha, não sai daí não, criatura. O fervo está acontecendo aqui na tela do Saí Para Todos. Participe com a gente pelo 97402-6805. É ao vivo fazer o quê? Eu volto já já. Fui! Vamos melhorar esse planeta? Algumas dicas para economizar água e gastar menos também. Utilize a água com responsabilidade também nesse verão. Evite banhos muito demorados, por mais que sejam gostosos. Prefira usar baldes no lugar de mangueiras ao lavar carros e calçadas. E use a água que sobrou da máquina de lavar o tanque para molhar o jardim. Você ligado na Band e gosta de esporte? Está a fim de saber o que é notícia nos gramados, piscinas e quadras do interior do estado? Então vem com a gente. Todo sábado, às 11 da manhã, a gente entra em campo com o Tonário. Entrevistas exclusivas com técnicos e atletas que estão se destacando e levando as nossas cidades para o mundo inteiro ver. Os gols da rodada, notícias do futebol, futsal, futebol americano, vôlei, todos os esportes olímpicos, está tudo aqui para você. Então não perca! Todo sábado, às 11 da manhã, estou na área, aqui na Band. O mercado competitivo exige mais de você. Por isso, tenha seu diferencial e largue na frente. Faça a pós-graduação no Unifoa e tenha capacitação profissional mais completa. Além de desenvolver suas habilidades e competências com os melhores professores. São mais de 20 cursos em várias áreas, com descontos de até 25%. Acesse unifoa.edu.br barra pós. Inscreva-se e esteja mais preparado em sua carreira. Pós-graduação Unifoa. Os melhores profissionais estão aqui. Daí para todos. Oferecimento Unifoa. Formando para a vida. Estamos de volta aqui na Tela da Band. Olha que recado delicioso para você, criatura. A loja automotiva referência da região traz com exclusividade películas para vidro 3M. O único aplicador autorizado na nossa região. Películas com alta redução de calor, proteção contra o câncer de pele, envelhecimento precoce e muito mais. As películas 3M foram desenvolvidas para oferecer o que existe de mais avançado em tecnologia. Um produto exclusivo que reúne tudo o que se espera da marca 3M. Conforto, segurança, proteção, credibilidade e mais. A garantia de 15 anos com certificado. Películas para vidro 3M. Você encontra com exclusividade na House e Filmes Auto Center. Sabe onde que fica? Na cidade de Barra do Piraí, na rua Assis Ribeiro, 822, no centro da cidade. Anota aí o telefone, criatura. 242442-0932. Tá bom para você? Ó, House e Filmes. O ferro aqui na Tela da Band. Segura aí. Tá bom para você? Tem uma perguntinha delícia aqui para você. Olha só, Lúcio. Quais são as atividades mais indicadas para fazer em casa? É, como eu disse anteriormente, atividades de peso corporal. Pode trabalhar agachamentos, trabalhar flexão de braço. Geralmente, barra fixa, que é uma coisa fácil de se utilizar. Até uma grade na varanda vira uma barra fixa, na verdade. É possível. Eu já treinei algumas vezes lá, mas eu não aguentei, eu cansei. É, eu cansei. Mas assim, em casa são possíveis muitas adaptações para fazer o exercício. Então, tem aqui também, ó. Agora, outra coisa. Mudar os locais de treino ajuda ou incentiva as pessoas a não ficar naquela mesmice? Ajuda. Ajuda, dependendo do objetivo. Tem pessoas que entram na academia determinadas a desenvolver volume muscular. Então, eles têm que treinar a força. Então, essa troca de ambiente, troca de estilo para funcional, para um cross, isso não se encaixa muito no crescimento. Mas, no geral, geralmente a pessoa que chega para emagrecer, essa troca é muito legal. É muito viável para que ela possa alcançar esse emagrecimento. Jésia, não tem essa pergunta aqui, mas eu já vou perguntar. Preste atenção. As mulheres, a grande preocupação ainda é o famoso bumbum da mulher brasileira e os homens com peitoral? Sim. É, e tem alguns homens que eu já fiz essa observação numa outra entrevista lá atrás. E os homens, eles se preocupam muito com o peitoral, o braço vai esticando, e depois eles se transformam numa rã, né? É igual o rã. É assim, gente, repara para vocês. O famoso funil. É um funil. Eles ficam dessa largura em cima, e aí vai afinar naquelas coxinhas fininhas, parecendo perninhas de sabiá. E aí coloca ainda uma meia, alguns são, é tão cafona, que colocam uns tênis horrorosos e uma meia esticada até aqui em cima e jura que estava afando, criatura. Ficou horroroso, se você quer saber. Fica, uou, ó, essa coisa. Tem que engordar o bumbum também, a coxa também, a panturrilha. Falei certo? A panturrilha. Ó, verdadeira rã. Você pega a rã e estica o braço dela assim, ó. É a mesma coisa, vou fazer uma foto, vou botar uma carinha, esses emojis, colocar na carinha dela vai ficar ótimo, entendeu? Os homens, é a mesma peitoral? É, hoje tem mudado um pouco, a gente tem visto nas academias que eles estão procurando malhar um pouco mais perna, mas ainda existe a grande maioria, a grande maioria que só treina em cima. É o famoso peito de pombo, né? Ele chega no local, o peito entra na frente. Só em cima. Se ficar uma agulha, estoura na hora, porque alguns quando não conseguem, ainda tem um outro detalhe. Vou esconder o meu. É, até, olha só. E outra coisa também, tem alguns, olha só, a apelação é tanta, porque a gente fica sabendo dos bastidores, né? Tem algum que a apelação é tanta que ele não consegue desenvolver o peitoral, ele vai lá e ainda coloca prótese, ainda coloca silicone. Tem, hoje tem várias apelações. É pior ainda, aquele negócio duro, horroroso, que nem consegue fazer aquele sobe e desce. Eu não sei, eu não consigo fazer. Uma hora eu vou fazer o exercício, para eu tentar fazer o sobe e desce aqui do peitinho, mas até agora eu não consigo, não. Como vocês fazem para divulgar seus serviços e serem reconhecidos? Rede social, hoje, é o grande boom para mostrar a série que vocês vão fazendo. Tem que ter uma equipe preparada, uma assessoria preparada para colocar esses filmezinhos pequenos para vocês divulgarem. Sim, é importante. Hoje, Instagram, Facebook, está ajudando muito na divulgação, mas eu acredito que a melhor divulgação que tem é você fazer um bom trabalho. Porque o boca a boca do trabalho que é feito... Ainda funciona, Géssica. Funciona muito, muito. Porque eu mesmo sou prova disso. Eu mexo no meu Facebook, no meu Instagram, mas nem tanto como eu deveria. E eu tenho muito retorno. Se você ficar, por exemplo, igual a Angélica, pendurada no celular o dia inteiro, você não consegue trabalhar, você não consegue atender. Tipo assim, lotou o estúdio, eu fico de seis a uma hora ali direto, e falo, caraca, eu não tirei uma foto. Mas não deu tempo. Se eu vou ficar tirando foto, eu não consigo aplicar a aula. É o caso da Angélica. Mas esse boca a boca, eu acho que é o melhor. Ela compra um óculos, ela faz uma foto. Ela troca a cor do cabelo. Ela trocou a cor do cabelo porque ela falou que a Mimi estava se irritando porque elas estavam com a mesma cor do cabelo. Ô, Mimi, um beijo na sua alma, entendeu? Saudade de você, tá bom? Ah, lembra, não é tanta saudade não que eu te vi na festa desse comércio. Mas a troca do cabelo foi essa daí. Hã? Já acabou? Já. É? Ah, que pena. Já acabou. Já, mas eu agradeço a presença. Semana que vem a gente começa o nosso treino. É porque eu preciso comprar um tênis. Ainda não comprei o tênis ainda. Vou te ajudar. Quando tiver tempo, eu vou e compro. Um beijo pra vocês. Dá tempo da chamada? Dá? Ah, então, olha só. Amanhã o quadro, dando até uma continuidade nesse belo bate-papo aqui, que é cultura ou corpo. Amanhã o nosso quadro é uma medida ideal. Com o Ailton Moreira, que é participante do reality. A Natália Rosa, participante também. E Jaime Rocha, também participante. Eles já estão na reta final. Amanhã, 13h30, aqui na tela da Band. Compromisso marcado com quem? Tá aí para todos. Obrigado mais uma vez pela audiência. Fiquem com Deus. Aplausos para mim fazendo favor, que eu estou pagando muito bem vocês. Beijo, criatura. Até amanhã. Fui. Aplausos para mim fazendo favor, que eu estou pagando muito bem vocês.